Rapaziada, é o seguinte, cara, antes de começar esse vídeo aqui, eu só queria avisar pra vocês que eu abri uma meta também pra poder comprar a placa de vídeo pro computador, rapaziada. Pra quem não sabe, guys, vocês me ajudaram muito aí pra poder comprar o upgrade tudo, o processador, a placa-mãe, etc. Cara, compramos, o FPS aumentou de uma forma brusca, gigante mesmo, só que tem um problema agora, mano. O meu jogo pra mim tá liso, só que o problema do pessoal da live, o pessoal da live e dos vídeos tá travando muito, rapaziada. Eu descobri o motivo, a minha placa de vídeo, ela é uma placa de vídeo muito velha, é uma GTX 1060 e, realmente, na minha tela, como eu expliquei, na minha tela, o jogo é liso, o FPS é altíssimo, só que ela não tá suportando jogar o CS e gravar o vídeo, entendeu, rapaziada? Então, pra quem tá me assistindo, por exemplo, e etc, ela dá uma eslagada muito brusca. E eu descobri, me explicaram e tudo, que o problema tá na placa de vídeo, porque na placa de vídeo a gente não tá aguentando. E esse problema só dá no CS2, só no CS2, qualquer outra coisa não dá mais. Abri o CS2, pronto, ele começa a usar toda a placa de vídeo, entendeu? E aí começa a travar tudo aqui pro pessoal que tá assistindo. Eu até coloquei numa configuração do CS um pouco mais baixa, só que a imagem fica pixelada, pá, 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 fica muito ruim de assistir mesmo, cara. Então tá muito ruim pra vocês assistirem e, infelizmente, não tem mais CSGO pra jogar, não tem mais CS. Mas é isso, família. Eu queria falar pra vocês que o pessoal da live falou pra poder abrir a meta, poder mandar doação e tudo pra ajudar a comprar essa placa de vídeo. Pra quem quiser, cara, eu vou deixar o Pix aqui no vídeo também pra vocês poderes fortalecer com dois pés na porta, fechou? Vamos ajudar aí, vamos bater essa meta pra conseguir trazer o melhor conteúdo de qualidade pra vocês, fechou, rapaziada? E também quem tiver interesse em fazer a mentoria evoluir no CS2, pode me chamar lá no Instagram, lá com dois pés na porta, que eu vou ajudar você a ficar bom de verdade no CS2 agora, fechou, rapaziada? Me chama no Instagram, o Instagram está aparecendo na tela de vocês aí. Corre lá com dois pés na porta, que nós vamos fazer você ficar o bicho, fechou? Então, deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo, família. O que você acha dos seus fãs, GB? Não, o GB tá com os fãs dele mó mal, vai ser pra B isso aí, mano. É pra B, é boa. Entrou aí, entrou B. Ah, smoke abre agora. Peguei. Ah, não. Eu vou mandar, eu vou mandar... Pede pausa, pede pausa, pede pausa. Me manda o perfil na Steam aí, Júnior, eu vou mandar pra ele, pra ele ensinar. Ganha 100 mil então aí, ganha 100 mil. Ah, a Aug tá roubada ainda. Muito. Oxe, travou tudo agora. Não, pra mim. Não, eu falei, travou na minha live aqui. Voltou ao normal. Olha que p*** é essa, mano. Ah, vamos lotovar pra dronzinho aqui. Oh, eu tô com um de vida. O que é isso aí, velho? Que que é isso aí, velho? Que que é isso, mano? Ah, não, não. Não dá pra ir lá aqui, não. Eu só tenho louco. Eu tenho você na Steam, Júnior. Oh, que é isso aí? Meu Deus, ele. Não, move aí, move aí, na moral, move aí, move aí. Ah, mas sempre foi. Que p*** foi essa, vi... Cara, já te falei. Tem que falar quantas vezes? Tô fazendo meu shake. Nossa, tá de alto, mano. Tá de alto, sapão. Robô, hein? Pegar AK aqui, filha. Tem mais dois, sapão. Ai, eu morri ainda. Ele é robô de... Tirar correndo, não é bom. Os dois aqui, os dois aqui. Mais um aqui, sapão. É o clutch, é o clutch, é o clutch. A sombra me vê, mano? Dá pra ver a sombra? Eu vi que o Fire matou um cara com a da sombra. Sei lá, velho. Mano, o Fire pegou um kill no lugar lá, que é por causa da sombra, mano. Ele poderia pegar a 4060 aqui e os aviões, Kai. Tá muito pisado. A 4060 é cara pra c***a. Eles vão mandar o Pix aí pra fortalecer? Mano, eu vi os ventes marquinhos falando que a 4060 é ruim, cara. O cara me mandou a... Recomendou a 3060. 12 gigas. Não, acho que a 3060 é mais que o benefício. Quer bug me aí? Banguei lá, banguei SMB. Banguei, banguei, perfeitinho. Mais aqui, mais aqui. Vou fazer H&B, vou fazer H&B, fiz H&B, vai, vai. Vai, vai, vai. Peguei balão, peguei balão. Não abriu? É, fiz errado. Passou balão, passou balão, passou balão. Balão. Que isso, mano? O cara só comeu. Caramba. E aí, caramba. O cara só comeu balão, não foi um c***. Mentira, velho. CS2 deu mira pra ruim, mano. Não mudou nada do jogo pra outra, cara. Só confiança. O que não mudou, Kai? Você tá pinando, então? Eu já pinava no antigo, pelo menos também, normal. É o PC, então. Meu PC tá me dando mira. Pô, dá, era bagulho. Você manteve o padrão. É, mano. É consistência, né, Peter? Ligação, mano. O que vai com a mig aí, velho? Ficar na sozinha aqui? É direito, primeiro. É direito. Jogador bom pra essa p***. É direito aí, o cara aí. O alvo tá boa. Tá ótimo. Peguei fundo 1. Cê corta o fundo, cê corta o fundo. Pé, esse código, esse jogo aqui. Nossa, mano. Cara, viu lá no fininho, velho. Tem um... Tem um esgoto aí. Cê corta o fundo, cê corta o fundo. Ó, cimento, cimento, cimento. Tem um. Que tiola tá fazendo? E pode ter safão também, gente. O meu. Cê corta o fundo. Tem um cara aqui. Pô, tá tirando a data. É um meta, tê-se jogo. É um cimento. Caramba. O alvo foi plantado. Decisões. Ó, por que que cês não vêm pro fundo? Cês querem na B. É f***. É que cê f*** esse round. É o cara da B. Ele pode tá... Joga, joga. Não, não quero algo não. Tá pinando, tô utilizando. Eu quero jogar com isso aí. Tá utilizando. Peguei ligação 1. Eu vou bangar, vou bangar. Não, não, não. Que isso? O meu boneco pulou sozinho. Tem safão e cimento. Quer bug me aí? Pega, bugue, bugue. Paguei. Parabéns, não fez nada. Ué. Tem cara aqui. Eu vou olhar fundo aqui, mano. Ah, entrou aqui mesmo. Ah, tá levando susto no bagulho. Tem safão. Nossa, meu 4x4 é o meta, cara. Mano, a AWP tá pegando, velho. Não tava pegando antes. O meu 4x4 é o meta. Muito melhor. Achei as catacostas. Ô, o jogo tá liso, mano. Puxa, não tem play nesse jogo, não. O cara vai me travar no bagulho, velho. Dá pé, dá pé, dá pé. Peraí, fica sentado. Graças. Comeu, comeu. Peguei. Caramba, velho. Out. Out, mas não sei. Tá fazendo a liga, com certeza. Liga, liga, liga. Tá aqui no balão, tá aqui no balão. Poxa, o cara tá infiltrado no smoke. Que p*** é essa? Vai ficar tomando marote aí? É, só que tá ligue. Uai, ô. Eu não tô escutando nada, cara. Só vendo os caras comendo. Cara, na moral, nunca achei que isso ia acontecer, Pepe. Pô, a gente tá sendo carregado. O taru carregando a gente. Nunca achei que isso ia acontecer. Ô, mas o tiro tá entrando fácil pra cair nesse jogo, mano. O tiro tá entrando muito fácil. É, tá. A bala tá entrando muito fácil. Isso aqui é o ECB. Tem um cara aí. Vai, meu Deus. Queimou. Meio. Volto ao meio. Vai passar, vai passar balão. Toma. Toma. Tem balão. Balão 1. Comeu o balão. Balão C4. Tem uns mano aqui, velho. Uai, esse smoke é muito ruim, cara. Ô, cara aí. P*** essa. Puxa aí, vai. Puxa aí que eu tinha uma atenção lá, GB. Puxa aí. Tem um cara aqui que eu vi que me marca. Tem um cara aí. Tem um cara aí, não. É. Olha ele. O cara tá de alvo na base. É. Foi ele que me matou. Eu vazei da liga, f***. Tu não vai receber. Tem dois, tem dois. Três. Três lá. Pua. Um fundo e um banheiro. Fundo último, fundo último. Olha o taru. Olha o taru. Tá pegando, mano. Tá pegando a mira. Tá pegando. Tá pegando. Certeza, tá chitado. O GB também tá matando. E aí? O GB é o GB, né? O GB é normal, né? Não, mas se... Mas se... Você fala como se fosse bom no CSGO. Por que você tá matando, então, aqui? Cara, eu tava matando um boneco. Passou pra esquerda do Japão. Tô cego pra c***. Pô, saiu aí na smoke. P***. Tá me beitando. Pega a minha alfa. Pega a minha alfa. Pega a minha alfa. Ah, não pega não. Não dá pra dar spray nesse jogo, porco. Claro que dá. Onde é que tava? Onde é que tava o cara? Onde é que tava o cara? Onde é que tá o último? Essa algae aqui realmente tá ótima, Pepe. Que arma maravilhosa, né? Não, mas... Ô, mas agora tá sem delay meu jogo, capitão. Por isso que... Eu tava com delay demais ainda. Tanto que tava lag. Cara, eu tô me movimentando aqui que nem o... O maluco da nave lá. Não consigo subir o bagulho aqui. Não, só quem tem o CSGO que ganha o CS2. CSGO deixou de existir? Deixou de existir. Não tem mais CSGO. Ô, GB, não tem mais CSGO. Vocês vão jogar camping no CSGO ou no CS2? Sei lá. Vão jogar no Roblox. Ó, a mira lá, a barra lá, pega, viu? Você viu que teve a... Ai, tô muito cego. Coro comeu, coro comeu. Dois, tomou a S2, caralho, nem... Caramba, velho. Pepe, se fosse um pouquinho menos ruim, você matava esse cara. Você sabe, né? Comeu, comeu. Minha bala acabou, velho. Então. Ok. Erro fácil e acerto difícil, tarô. Eu achei que tinha sido o GB que tinha acertado. Você errou fácil e acertou difícil. Eu errei não. A bala que se desviou. Tarô tá cheatando. Tenho certeza. Ele tá 20 barra 1, velho. Ele tá cheatando, não tem condição. Ele quer pegar top 1, ele vai ser o Venom 0... Ah, criar conteúdo no top 1 vai ser da hora de manhã, cara. Esse vai ser o Kenji brasileiro? Vai ser o Venom 026. Vai ser o Anei CSGO, caralho. Vai ser quem? Quem conheceu? Não, não tem jeito de dizer. ALE, cara. ALE, campeão. ALE. ALE. Nada a meio. Tem, tem B, tem B. Ah, tem sapão. Nossa, vai cair essa B toda hora. Tem para direita, Rass. Vai cair. Tem sapão, tem sapão. É não. Tem sim. Ó, que que é isso aí, velho? Tá atacando o anime aí. Um só, um só. Ah. Os cara foi foda, os cara foi foda. Nossa, meu Deus. Eu não tinha visto ninguém passando, cara. Plantando já. Foi que foi bom, foi que foi bom. Todo mundo caiu. Eu já copiei há muito tempo. O que que é isso aí, velho? Costa, co... Peguei, coças. Pulei ele para você matar. Taru, vou conferir em você para você ganhar sound. Ai, o cara está na esquerda aí, mano. Poxa, o tio não pegou, mano. Nossa, o cara fez a guerra. Deploiando flashbang. Meu Deus. Ô, mas na moral, rapaziada, eu estou jogando bem por causa do PC mesmo, cara. O CS2 estava lagando na ascense de tanto ler que eu tinha. Agora o meu ass está mais liso que tudo. Não, não, vai. Dá nada não. Só está lagando na live, rapaziada. Não está lagando na minha tela. Dropa, taru, dropa, taru. Outbound. Vai, vai. Fácil. Vai, vai. Uma recaída. Uma recaída, filho. Fácil. O teu PC roda Warzone? Roda. Meu Deus. Ué, easy inglês? Posso mandar um easy pobres? Não. Não, não, não. É, não. É isso, cara. É, baixou o nível. Ó, tem B. É, sapão. Vamos aqui, taru. Tá maluco, tem cara aí, p***. Tomei uma grana no pé. Eu tenho mesmo, velho. Tem mais um league aqui, taru. O FHD não está rodando, não? Roda, mas eu não gosto de FHD, não. Roda, roda. Na verdade, o pé a mim roda, o pé a live não está rodando, não. Eu estou com um problema que eu não sei porquê. Cara, essa AUG está muito boa, Pepe. Está ótima. Que arma ótima, caralho. Como que eu morri, cara? Que arma ótima, mano. Só roda e morra o PC o FHD, tá? Essa arma está ótima, mano. Ó, está vendo? Pepe, mas como é que você vai matar também, cara? Você está com 14% de HHS, mano. Ó, qual jogo você está jogando, mano? Eu estou com 13, velho. Eu estou com 45, está louco? Eu estou com o taru peitando todo mundo aí, cara. No CS, 2. 45. Mano, eu estou meio, velho. Eu morri lá atrás, cara. Sem saída, sem saída. Malos de jumpo. Sem saída, sem saída. Ó esse me vê, velho. Mano, isso aqui não parece uma pessoa, não? Não parece uma pessoa quando você entra? Parece para c******. Estou pensando em me beitar toda hora com isso aí. Achou o jogo, hein? Achei? Vai estar costas. Não, né? Mano, o taru conseguiu me beitar até desse jeito aí, velho. Até desse jeito. Mano, mereci. Eu estou criando para o conteúdo, eu posso. Ah, mano, eu nunca vou conseguir se eu estar falando da irmã dele. Dois de cara aí, dois de cara. Pô, meu Deus, velho. Nossa, que spray que eu tenho, meu. Fizeram um vitality, mano. Nossa, velho, que spray horrível, meu, velho. O cano e o cano e o cano e o cano e o cano. Fizeram um vitality, fez melhor esse canho. Até costas, costas, costas. Perdoe. Vai, taru, ganha. Ganha, taru. Ganha, taru. Vai, taru, quebra ele. Boa, olha o taru jogando. Caraca, velho. O taru virou outro homem, né? 170 HDR. Olha. Virou outro homem. Taru assina, olha, olha. Olha eles. Olha, é o Anarcus. Ah, por isso que ele está matando. O cara estava entregando para ele. É verdade. Ah, é verdade. Obrigado. Obrigado.